Bem-vindo à RioTec. Eu sou o professor Alessandro Farage. Existe um debate hoje entre os licenciados sobre se é melhor fazer a licenciatura em um instituto federal ou uma universidade federal. Para um concurso ou para ser escolhido por alguma escola particular, isso vai depender muito. No concurso pouco importa onde foi a formação, mas sim a nota que você tirou no concurso. E na escola particular vai depender da preferência da escola. A diferença que existe entre fazer a licenciatura em uma universidade federal ou em um instituto federal é que na universidade federal há uma possibilidade maior de puxar matérias de outras áreas, o que facilita depois, por exemplo, fazer uma segunda licenciatura. Fora isso, no mercado elas são tratadas como iguais. Se você se interessa pela Base Nacional Comum Curricular, Educação Tecnológica e Metodologias Ativas, deixe seu like, comente e siga o nosso canal.